Você sabia que a Justiça Eleitoral empresta urnas eletrônicas e urnas de lonas para a realização de eleições comunitárias? Pois é, e essa definição do processo eleitoral, a organização e realização do pleito são de responsabilidade da própria entidade solicitante. Esse é o caso das eleições de membros dos conselhos tutelares. Cabem às comissões eleitorais instituídas por cada delegação nos municípios participantes definirem como será o processo. Os dados inseridos nas urnas eletrônicas são fornecidos e validados pelas comissões eleitorais, assim como a confecção de cédulas para votação em urnas de lona também é de responsabilidade das comissões. Vale lembrar que por se tratar do caso de empréstimo de urnas, a Justiça Eleitoral não tem responsabilidade pelos conteúdos inseridos nas urnas eletrônicas. Assim como não tem responsabilidade pelos procedimentos adotados no dia da eleição. É a Justiça Eleitoral promovendo cidadania para a população. Fique ligado para novas informações.